Decreto liberado pra ela, que foi abandonada Coitado do cara, olha coitado do cara que largou Agora aguenta ela, e essa amiga dela chegou Coitado do cara, coitado do cara que largou Já tô vendo ela, bebendo ela, becendo ela, fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve ex, tá nem ligando, já passou a ver Reza pra não se arrepender De o que? Que soltou, que não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a baixar na batida do paredão Bebeu do seu rumo, na batida do paredão Bebeu do seu rumo, na batida do paredão